Olha, chegando aqui um homem acompanhado da polícia, o nome dele é Luciano Barro Cipriano, tá aqui o Luciano O Luciano tem algumas acusações, tem vítimas pra conversar com o Luciano aqui na delegacia do TCDP Luciano, o que é que você fez na realidade? O que é que você fez, meu príncipe? Rapaz, eu roubei mesmo, eu faço roubar mesmo, eu faço também até um 5-7 Você? Eu tô nervoso, é, eu roubo mesmo, eu não tenho coragem Se vacilar? Se vacilar eu roubo mesmo, tenho uma manhã mesmo de roubar Tá nem aí? Tô nem aí não, tô nada a perder não Nada a perder? Tô nada a perder não, eu roubo mesmo Opa, quem tá na frente? É, quem tá na minha frente, eu roubo mesmo, eu tô 5-7 Olha aí, o Luciano, rapaz Eu tô nervoso e pronto, não tenho nada a perder não Tô nem mais nada a dizer não Tô nem mais nada a dizer não E aí, então? Isso aí que eu tenho pra dizer e pronto Rouba mesmo? Eu roubo mesmo e pronto Quem tá na frente? Quem tá na minha frente, eu roubo mesmo Meu amigo, então tu vai porque eu já tô preocupado contigo, ainda bem que tu tá algemado Porque senão, sei que eu tô com uma bolsinha aqui E é com isso, tu pulou na chã Você? Na chã da rua 100, é Tá indo na chã da rua 100, vai na chã Vai na chã da rua 100 O homem diz que rouba mesmo, o homem diz que apronta mesmo Meu amigo, ele veio aqui Mas eram quatro policiais com medo dele Porque você viu aí Ele diz, eu roubo mesmo Faça roubar mesmo, faça meter um 5-7 Se entrar na frente, eu meto a bala Se entrar na minha frente Se entrar na minha frente, eu roubo mesmo, eu meto um 5-7 Não sou eu, é ele que está dizendo E ele vai ser reconhecido agora por algumas vítimas aqui Na cidade de Timon, onde o estado é o Maranhão A história desse homem, Natan da rua 100 E é com isso, tu pulou na chã Você acha da rua 100, é Perigoso, não nega que rouba mesmo Escora quem chegar Na lente Então na tela da poderosa Natan, aqui é a poderosa, Natan Se tu rouba, eu mostro mesmo, Natan Na tela Da poderosa, TV Antena Da, shh Shhh Tchau 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 Tchau